Desculpem o barulho, porque é uma segurança que eu tenho. Mais um vídeo de bate-papo. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo, eu deveria ter feito há muito tempo, acabei me enrolando e não fiz. Porque eu quero explicar, eu quero tentar tirar algumas dúvidas das pessoas que me procuram, as pessoas que querem comprar produtos comigo. Então, eu quero explicar como que funciona essa compra, como que a gente faz acontecer. Tem pessoas que já estão comigo aí há muito tempo, né, e sabem como que funciona a compra, pagamento, entrega e tal. Só que tem muita gente nova chegando todos os dias, as pessoas têm esse tipo de dúvida e eu quero tentar ajudar. Então, vamos do início. Como que funciona? A pessoa me procura por e-mail ou então em inbox na fanpage. Eu sempre peço que seja ou no e-mail ou em inbox. Nunca deixa nenhum dado pessoal num comentário no vídeo, por exemplo. Então, eu sempre peço que me procurem, tá? Em inbox ou no e-mail. Então, a pessoa me manda o que ela deseja de produto e também o seu CEP. É o CEP da rua que eu preciso para que eu faça um orçamento sem compromisso para essa pessoa. Às vezes eu peço o CEP e as pessoas acham que eu estou pedindo CPF. Mas não, é o CEP da rua que eu preciso, só isso. Então, eu devolvo o orçamento sem compromisso e a pessoa resolve se ela deseja ou não comprar. Formas de pagamento. A pessoa pode me pagar via depósito bancário ou então cartão de crédito. Para quem deseja depósito bancário, a pessoa não precisa ter conta em banco. Ela simplesmente recebe os dados da minha conta e faz o depósito nessa conta. Só isso. Eu também tenho uma conta que pode ser pago na lotérica como se fosse um boleto, mas é simplesmente depositar naquela conta. Claro que a pessoa vai tirar uma foto do comprovante de depósito e vai me enviar. E junto com essa foto, ela precisa me enviar todos os dados para entrega. Nome completo, endereço completo, bem completinho, com referência, se estiver melhor. Então, para eu saber quem está me pagando e também para eu separar a entrega e tal e endereçar bem certinho. Para a pessoa que deseja me pagar com cartão de crédito, é muito simples. Eu não fico com nenhum dos dados do cartão da pessoa. Eu simplesmente faço um link em um site de cobrança, que é o site que eu trabalho. E aí eu faço esse link com o valor total da compra e passo para a pessoa. A pessoa acessa o link, coloca os dados do seu cartão, efetua a compra, beleza. Quando a pessoa efetuar a compra, eu recebo um e-mail de confirmação da operadora. Então, eu sei que já está tudo certinho. Começo a separar a entrega e tudo mais. Tá, entrega, né? Como que funciona? A pessoa me pergunta assim, mas como que eu tenho a certeza de que eu vou receber o meu produto? E eu vou ser bem sincera que eu não tiro a razão da pessoa de ter essa desconfiança, de ter esse cuidado. Porque a internet hoje é muito complicado, né? É um meio, assim, que as pessoas, algumas, usam para fazer o mal e outras para fazer o bem. A gente sabe que é assim, parece frase comprada, mas é a mais pura verdade. Então, eu trabalho assim. Eu tenho blog, eu tenho canal, é o que eu sempre falo com as pessoas, né? Eu tenho blog, eu tenho canal, eu tenho fanpage. Então, se eu fizesse algo de errado, simplesmente pegasse o dinheiro da pessoa e não mandasse o produto, alguém iria me denunciar ou coisas do tipo. As pessoas precisam dar um voto de confiança para o meu trabalho, ok? Beleza. Como que funciona a entrega pelo correio? Eu coloco na embalagem ali os dados que a pessoa me passou. Por isso, ela precisa me passar os dados completos. Coloco os dados ali e o correio coleta a entrega. A entrega, ela é sempre postada com seguro contra roubos e extravios. Então, vocês viram que é muito simples, né? Não tem muito mistério, não. Então, a maior dúvida das pessoas, claro, é se eu vou realmente postar o produto. E eu não tenho muito o que argumentar, né? Na verdade, eu só preciso com que a pessoa confie em mim, que eu sei que isso hoje é muito complicado. Mas, este é o meu trabalho. Então, eu preciso fazer ele bem feito para que eu tenha sempre trabalho. É assim que eu penso e é assim que eu faço. Então, eu faço os meus vídeos aqui, eu tenho fanpage também, eu tenho blog. Não teria o porquê fazer nada de errado, né, gente? Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.